A 17ª Legislatura Cubatense realizou no dia 5 de janeiro, sessão extraordinária. Em pauta, os projetos para adequação à nova realidade da Casa, ambos de autoria da mesa diretora. O primeiro projeto de lei, 01 de 2017, cria os cargos necessários para a estruturação dos novos gabinetes. O segundo projeto redefiniu as regras para a requisição de servidores municipais efetivos para ocupar função, dando maior abrangência, estendendo a possibilidade de convocação a todos os servidores municipais. O presidente da Câmara, vereador Rodrigo Azolini, o alemão, falou a respeito da necessidade de cada propositura. Exatamente, é um processo no qual nós adequamos ao número de vereadores, ao atual número de assessores, ao atual número de vereadores na Legislatura, que passou de 11 para 15, e foi necessário se criar 4 cargos a mais para cada vereador, totalizando ao máximo 16 cargos criados hoje. Além disso, fizemos uma adequação às exigências do Tribunal de Contas, à questão de nível superior, e também ajustamos a questão da perda de 30% que tivemos em novembro passado, no qual a Prefeitura já tinha em dezembro adequado com o seu funcionalismo, e a Câmara ainda não. Então, nós incorporamos este valor à base de vencimentos dos servidores ativos e nativos, e duas classes de servidores comissionados também. Lembrando que o Legislativo está em recesso, mas as sessões extraordinárias, sendo necessárias, serão iniciadas. Exatamente, projetos de urgência, a Presidência da Câmara pode convocar a sessão, com 24 horas de antecedência, e foi exatamente isso que nós fizemos. Além disso, também montamos as comissões ad hoc, porque as comissões permanentes só serão montadas em fevereiro, na primeira semana. E tudo isso com o apoio da assessoria técnica da Casa, com parecer favorável, com impacto financeiro também dentro dos trâmites legais, e foi aprovado apenas com voto contrário. Para que nossos munícipes tenham conhecimento, sem essas ações, a Câmara não poderia iniciar os seus trabalhos. E agora ela já pode, já está solicitando as sessões e dando continuidade aos trabalhos, e os vereadores já podem começar a trabalhar. Exatamente, nós ficamos praticamente travados nesses dias iniciais, porque quatro vereadores ficaram sem assessores. Então, eu não nomeei assessor de ninguém. Não é justo deixar quatro vereadores sem assessoria e todos os outros com. Então, a partir da publicação da lei, da sanção e da publicação, nós poderemos nomear e permanecer, dar continuidade no trabalho na nossa Câmara. Possibilidade de uma outra sessão essa semana ou semana que vem? Sobre matérias do Poder Executivo, no qual nós não fomos convocados ainda, né? Então, temos que aguardar o prefeito Ademario solicitar a convocação para apreciação de algum projeto que não chegou à casa ainda.